Fala galera, eu sou o Felipe Réa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a parte 2, parte 2 do meu aniversário, mas o título aqui tá como? O dia que eu fui no estádio do Curitiba. É, porque, né, pra chamar mais gente, né, mais vivo. E também eu quero contar os detalhes de como foi, como foi eu chegar lá e tal, e o que eu achei do estádio. Eu vou começar falando aqui do trajeto que eu fiz, né, pra chegar no estádio. Eu fiquei num hotel ali perto, eu fiquei num hotel ali na Rua 15, e eu fui indo no shopping estação, né. Daí eu fiquei sabendo que tava tendo tour e tal, e menos de 12 anos eu pagava a meia, daí os meus pais também estavam juntos, daí eu fui lá, né. Daí quando eu cheguei, né, tipo, eu fui do shopping estação até o Curitiba. Eu não sei quantos quilômetros dá, mas eu acho que dá mais de 1, 2, se pá, uns 3 quilômetros. Dá mais ou menos isso. E chegando lá no estádio, né, eu já tive uma surpresa. Tipo, eu já tinha passado na frente daquele estádio, uma outra vez, mas... Passar bem perto, assim, andando e tal, não tinha chegado. Daí eu já cheguei, assim, naquele estádio grande, verde, bonito, né. E a gente tá chegado lá e a portaria que era pra fazer o tour no estádio não tava aberta, porque tava tendo treino, era um treino aberto, mas não era bem assim. Eu fiz assim os aspas, né. A gente foi lá na recepção, por onde entrava, pra ver o treino, e a gente falou, é, a gente quer saber do treino que tá tendo aí, dá pra gente ver e tal. Daí ele falou, não, é só pros sócios do clube. Aí a gente já ficou meio assim, como assim é só pros sócios do clube? Como assim, aberto? Treino aberto, mas só pros sócios? Foi uma segurança, tá, não sei o que. A gente tava, tava querendo só saber. Daí a gente foi lá, num outro lugar que entrava também, e a gente chegou lá, falou com os caras, ah, que horas que vai poder ver o tour e tal, que horas que vai terminar o treino. Daí eles falaram que uma, duas horas depois, depois, daí a gente ficou, não, nossa, não vai dar muito tempo pra gente ficar esperando. Só que, por sorte nossa, chegou uma boa alma, que deve ser um, devia ser um dirigente do clube, ou alguma coisa assim, que liberou a gente pro estádio, pra ver o treino. Daí a gente chegou lá e tal, só que a gente ficou num lado que não era dos sócios, né? A gente ficou num lado, num arquibancal normal, mas foi legal demais, eu vi vários jogadores ao vivo. Eu vi o Anderson, o Alexandro, o Wilson, nossa, muito legal. Daí, né, a gente tava lá assistindo o jogo e tal, e a gente viu uma coisa interessante, uma taça, lá embaixo, que era a taça do Paranaense, que eles tinham ganhado, né? A taça do Paranaense, que é o, eu acho que foi o último, se eu não me engano, foi o último título do Curitiba, que foi o Paranaense de 2017. Daí a gente chegou lá, daí tinha gente tirando foto com a taça. Só que daí a gente pensou, ah, a gente não vai poder, né? Mas daí a minha mãe foi lá, conversou com a mulher, daí ela falou, ah, querem tirar uma foto? Na verdade, não foi a minha mãe que conversou com a mulher. A mulher só chegou, viu a gente lá e falou, ah, vocês querem tirar uma foto com a taça? Daí a gente falou, é claro que a gente quer. Daí a gente foi lá e tirou, né? Tirou uma foto e eu vou tá mostrando aí, ó. Aí tá a foto, né? Aí, ó, eu bonitinho, pá, com a taça e tal, legal, né? Não reparem, tão bem diferente, cabelo, tá? E aqui, voltei. Então, rapaziada, daí eu tirei a foto com a taça, voltei, veio o treino e tal, e acabou o treino. Aí foi continuando, a gente chegou no horário do tour, a gente foi lá no tour, andamos e tal. A gente saiu numa outra parte do estádio, que é essa aqui. É, essa parte aí. Daí, também, a gente ficou andando lá e tal, daí chegou nas partes das taças. E também, né, na parte do treino, eu acabei esquecendo de falar, né? Eu tive... Eu esqueci, é que tá... Às vezes eu esqueço aqui, é tanta coisa na minha mente. Daí, teve a parte lá um pouquinho antes de acabar o treino, né? Na verdade, já tinha acabado. Daí, o cara chegou perto, daí eu falei. A gente foi lá, falou com ele. Pô, tem como a gente tirar uma foto com você? O Dodô. Dodô, se você não conhece, é um jogador que joga, eu acho que joga no Shakhtar, ou foi pro Barcelona, alguma coisa assim. E, ó, tá aí a foto minha. Foto minha com ele, né? Isso, legal, né? Daí, eu tava falando das taças, né? Tava falando das taças. Tá com uma foto das taças aí, ó. Deu uma foto das taças. E... Tirei umas fotos com a taça mais importante, que é a taça do brasileiro. Daí, foi isso. Daí, a gente foi indo, tá? Chegamos na parte que teve grama. Tá, cair. Parte da grama do estádio e tal. E a gente fez o tour. Foi bem legal. Eu gostei muito, muito. Tipo, nossa, esse dia foi incrível mesmo. Foi muito diferenciado. E eu acho que é isso, rapaziada. Eu dei alguns detalhes aqui. Do estádio. Mostrei as fotos. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo. E foi a parte 2, né? Do meu aniversário, do vídeo da semana passada. E é isso. Valeu, gente. Deixa o like aí pra não perder os vídeos. Se inscreve, né? Se inscreve. E o sininho. O sininho é muito importante pra tu não perder os vídeos. Porque daí o YouTube vai mandar, né? Valeu, falou e fui.